A paz do Senhor, amada igreja, amém? Mais um dia estamos aqui em oração e o Senhor me dirige a trazer essa oração para a pessoa certa dessa amada igreja. Coloque a mão no seu coração, vai dando glória a Deus que o Senhor está falando nessa hora, amém? O Senhor me trouxe aqui para desfazer o mal em vida de pessoas. É esse o propósito do profeta, profetizar conforme a ordem recebida. E tem uma ordem recebida agora. Assim diz o Senhor, amém? Dá glória a Deus, pede perdão ao Senhor dos teus pecados, porque o Senhor está falando que está terminando com uma bagunça na sua vida. Deus está dando fim à bagunça que o adversário colocou na sua vida, amém? O Senhor está jogando por terra toda a bagunça que o adversário tentou colocar na sua vida. Deus está destrancando portas, Deus está tirando pessoas do exílio, Deus está tirando hoje portas que foram trancadas aqui há mais de 12 anos, 14 anos. Deus está abrindo hoje um caminho no deserto da glória a Deus. O Senhor manda dizer que são pessoas certas, direcionadas que vão receber essa palavra. Amém? Olha só o que o Senhor traz para você. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 45, a partir do verso 2, o Senhor estava falando com Israel, amém? Israel, depois de 70 anos de cativeiro, o Senhor manda esse recado a Israel. E hoje o Senhor está tirando pessoas do cativeiro como tirou Israel. Hoje o Senhor é com você. Eu irei adiante de você, eu vou aplanar os montes, vou derrubar as portas de bronze, recebe, amém? E romperei as trancas de ferro, darei a você os tesouros escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te convoca pelo teu nome e te chama. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu te convoco pelo teu nome e te concedo o título de honra. Deus está entregando hoje aqui, amém? Honra, que estavam impedidas há anos. O Senhor está entregando honra em vida sentimental, financeira, espiritual, familiar. O Senhor está abrindo portas que estavam trancadas há muitos anos. Deus está tirando pessoas do exílio como estava tirando Jerusalém. Deus está tirando pessoas do cativeiro, do deserto. Deus está aplanando os teus caminhos, recebe, dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está trazendo hoje, de volta, a felicidade para pessoas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está reconstruindo muros de famílias. Deus está reconstruindo sonhos. O Senhor está entregando papel. O Senhor está cancelando o divórcio. O Senhor está entregando papel de casamento honra. O Senhor manda dizer que ele está tirando a mancha dentro do teu casamento, dentro da tua casa. O Senhor manda dizer que está tirando o pecado, o exílio. Tem pessoas exiladas aqui dentro de casa. E o soberano diz, dá glória a Deus que eu sou o Deus hoje que entro para fazer aquilo que tu nunca imaginou que eu faria. Aleluia. Tem gente escolhida aqui que está recebendo o milagre do Senhor. Tem pessoas aqui que tem planos de Deus há muito tempo. E você por algum tempo deixou de sonhar. Mas Deus está te entregando hoje os sonhos dele. Aleluia. O Senhor manda dizer mistério que desce na terra. O Senhor manda dizer eu te convoco pelo teu nome hoje e te entrego títulos de honra. Vejo formação acadêmica. Vejo pessoas sendo aprovadas aqui. Quem entrar nessa oração recebe. Aleluia. Em concurso público. Vejo trabalhos sendo expandidos. Vejo ministérios sendo abençoados. Vejo o Senhor recomeçando causas aqui que estavam destruídas. Vejo o Senhor dando hoje o selo da justiça e da honra. Vejo o Senhor entregando papéis que estavam parados em causa na justiça há anos. Manda dizer o Senhor. O Senhor também tira o demônio da acusação. Aleluia. O Senhor entrega hoje aquilo que é teu que estava proibido pela mão negra de Satanás. Deus manda dizer eu sou o Senhor. Que te chamo pelo teu nome e te entrego hoje a tua honra e o teu milagre. O Senhor também está tirando mulheres e homens da solidão. Dá glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. O Senhor está dando chave de acesso aqui. Não há Deus maior. Para você receber honra. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. O Senhor está derrubando os gigantes. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Deus está derrubando muros dentro de lares, casas e famílias. Divisão. Para o seu louvor. Deus está tirando a ruína. Para o seu louvor. Deus está entregando o refrigério na alma. Para o seu cura. Para o seu. Para o seu louvor. Deus está levantando pessoas aqui que estavam. Amém? Caídas e desamparadas. Deus está dando um lar ao solitário. Paternidade. Os órfãos. Deus está dando marido a viúvas e esposa a viúvas. Deus está reconstruindo aquilo que estava embaraçado na sua vida. O Senhor está passando a vassoura dele de justiça. Para limpar os teus caminhos. Deus manda dizer, estou tirando a opressão. Estou cancelando o mal. Estou entregando vitória. Repousa em mim. Porque eu sou o Senhor hoje que te chamo pelo teu nome. Te convoco pelo teu nome para te entregar títulos de honra. Tu saberás que eu sou o Senhor que falei contigo. Sou o Deus de mistério. Sou o Deus que te entrego hoje. Amém? A provisão. Sou o Deus que te entrego prosperidade. Sou o Deus que te entrego cura. Sou o Deus hoje que tiro a mancha de pecado de cima de você. E toda ruína, todo decreto de ruína eu tiro. Sou o Deus que te amparo. Sou o Deus que faço milagres diante de ti. Sou o Deus que faço justiça por ti. Te tiro do exílio. Recebe teu milagre. Aleluia. Recebe minha paz. E a minha paz seja dada a vocês. Porque sou eu o Senhor que marquei o encontro com vocês. Ara, pla, xerica, sou oriando. Estou incomodando também. Aleluia. Pessoas de longe e de perto para te abençoar. Sou o Deus que te entrego o título de honra. Fica na minha paz. Que o Senhor te abençoe. O recado foi dado. Amém? A ordem é do Senhor. Pessoas vão ficar aqui deslumbradas com o que Deus vai fazer. Seja fiel até o fim. Amém? Não deixe que a bênção, amém, te distancie do Senhor. Amém? Continue sendo firme e fiel até o fim. Compartilha com três pessoas essa oração. Amém? Que você vai estar fazendo a obra do Senhor junto comigo. E se você quiser, se você sentir no seu coração, deixe o seu nome. Amém? Nos comentários para que eu possa orar por você. Amém? E creia que o Senhor hoje tirou você do exílio, sua casa e sua família. O Senhor é fiel. A paz do Senhor, a igreja. Obrigada. 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 Obrigada.